É inacreditável, o cara sai de casa, vai fazer o show e ainda é roubado, isso mesmo. Gustavo Lima tem um colar furtado durante um show em São Luís. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, antes de tudo, deixa o dedo no like aí pra quem quer que a polícia investigue, pegue outros ângulos aí pra ir atrás desse bandido sem vergonha. E comentem aí abaixo aí também a opinião de vocês, e quem não é inscrito, se inscreve no canal e confere o vídeo aí que depois eu vou dar a minha opinião. E eu, Gustavo Lima, e presente a Irma por roubando o colar dele. Nem os seguranças perceberam, ele só pediu calma, isso que é artista. É, turma, como vocês podem perceber aí no vídeo, eu vou colocar em câmera lenta, a gente percebe um braço esquerdo, se não for uma quadrilha, viu? A gente percebe um braço esquerdo de um relógio de ouro, como eu tô mostrando pra vocês na tela, e o mesmo braço de um homem, na direita, ele vai na intenção de puxar a corrente do Gustavo Lima e consegue, porque só se a corrente for de titânio, né, velho? Porque assim, eu vi pessoas falando, ah, por ser corrente do Gustavo Lima é falsa, quebrou fácil. Pô, pode ser de aço, né? Só se for de aço pra não quebrar, porque prata, de ouro, o que for, quebra, não tem como. Ainda mais aquela força que o cara arrancou, mas uma das coisas que nos deixa triste é o artista sair da sua casa, né? Ir fazer o show, fazer um espetáculo, que foi o boteco, né? Porque quando é boteco, o Gustavo Lima fica um tempo a mais, ele não fica apenas duas horas. O Gustavo Lima tende a ficar mais de três, quatro horas, né? Ainda mais se ele tá gostando do lugar ali, do ambiente, da vibe da galera, ele estende um pouquinho a mais. E aí, o cara vai e faz isso, eu acho, puta, de uma pilantragem, não sem vergonha a pessoa que faz isso. Ah, esqueci de falar pra vocês que eu não tô aqui gravando eu aparecendo, porque eu estou fazendo a pintura aqui da parede do nosso cenário. Então, ainda não ficou pronto, então, por enquanto, vamos trabalhar desta maneira, trazendo aqui as atualizações do sertanejo pra vocês. O problema de tudo isso é que o artista, ele vai perdendo a vontade, né? De querer chegar próximo aos fãs, ou atender só no camarim e tudo mais. Isso é uma pena, porque a gente não sabe se aquela corrente, o que significa pro Gustavo Lima, lógico. Tudo que ele compra significa alguma coisa, mas eu tô falando se ele ganhou isso de um avô, se ele ganhou isso da mulher dele, do pai dele, sabe? Então, assim, a gente não sabe o sentimento que o Gustavo também tinha na corrente. A gente acompanhou as redes sociais do Gustavo Lima, ele ainda não se pronunciou. Esse vídeo aconteceu no sábado, em São Luís. E é isso, turma, infelizmente, o Gustavo Lima, como vocês perceberam aí, foi furtado, roubado. Isso daí não é fã, pra mim não é fã. Isso daí é um bandido que já foi mal intencionado. E é uma pena que, no meio daquela muvuca ali, os seguranças do Gustavo Lima não tenham percebido. Eu acredito que a última coisa que os seguranças iriam pensar é que alguém iria puxar o cordão do Gustavo, né? E eu achei interessante até a reação do Gustavo Lima ali, que ele não ficou muito bravo, né? Ele ficou chateado ali na hora que ele percebeu que a pessoa tava puxando. Mas a única coisa que ele falou foi, calma, calma, calma. Então eu acho que essa reação do Gustavo Lima me surpreendeu demais. Porque tem artista que já xinga, já devolve o soco e puxa e... Enfim, uma pena os seguranças não terem percebido esse assalto, esse roubo, esse furto aí. Tudo que é de pior, né? Podemos dizer, aconteceu aí nesse vídeo. Porque eu acredito que o valor que o cordão vale, acredito que o Gustavo Lima recupera isso facilmente. Mas, às vezes, se o cordão tem um valor sentimental pra ele, eu acho que isso, infelizmente, pode não voltar, né? Mas, esperamos aí outras imagens de outros ângulos pra gente identificar aí esse bandido, esse safado, pilantra sem vergonha, que tá fazendo só peso na terra. Vocês não concordam comigo? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like e, em breve, voltamos com vídeo novo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho